Oi meus amores, tudo de boa? Gente, espero muito que sim. Quem estava esperando essa pesquisa aqui no setor laranja? Eu acredito que muita gente estava esperando, né? Que eu venho falando no ZIC, vai ter pesquisa, vai ter pesquisa. E aqui eu vou mostrar pra vocês uma pesquisa no setor laranja. O que eu for encontrando, vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? Vamos que vamos ao vídeo, já vai se inscrevendo, compartilhando, chamando as amigas, chamando a família, que é um prazer ter vocês conosco, tá bom? Então vamos ao vídeo, vamos iniciando mostrando aqui, a gente estava procurando. Tá de quanto short e o coto? Doze reais. Quanto? Doze. Onze, tem tamanhos? Tem, PMG é doze. PMG é onze. Doze. Doze. Tem calças? Também, também. Dezoito a calça. Dezoito, esse é o tecido coto, né? Coto. Tem cartãozinho? Tem. Mostra o cartãozinho. Tem várias cores de calça também, ó. Tem a preta, tem várias outras cores. Entrega em correio à excursão transportadora. Olha só, gente, entrega pra todo o Brasil, certo? Vamos que vamos, gente. Aqui é a pesquisa. Tá muito gente, ó. Difícil até de entrar aqui nesse modo center. Muita gente passeando. Porque, assim, no domingo, novembro, dezembro, as feiras aqui fica o domingo, gente. Aqui vira shopping, certo? Vira shopping. Vamos mostrar aqui pra vocês. Olha só, gente. Vestido de vinte reais, ó. Vinte reais. Calças de vinte reais. Vestido de vinte reais. Aqui fica ruim de mostrar, porque tem muita gente. Vestidinho assim, ó, de vinte reais. Aqui é tudo vinte reais. Black pride, certo? Olha só, vinte reais, ó. Macacinho de vinte. Tudo vinte. Vamos mostrar o cartãozinho dela. Olha só, gente. Aqui tá o cartãozinho dela, gente. Fala aqui através do canal. Se for possível, manda até o link pra ela ver o canal, certo? Olha só, gente. Tá aqui, ó, tô no setor laranja, como é a pesquisa aqui no setor laranja. Eu encontrei aqui, ó. Ela tem macaquinho, vestido. Vinte e cinco reais em viscose. Eles são forrados, amiga. Tamanho único, a parte de cima é forrada, né? Tamanho único, vinte e cinco reais, ó. Em viscose. Vários modelinhos. Os conjuntos também, ó. Fica de vinte e cinco reais. Olha só que lindo eles. Olha só, gente. Vinte e cinco reais apenas. Bem baratinho, ó. Muito modelinho lindo. Apenas vinte e cinco reais, certo? Ó, amiga. Esse aqui fica de quanto, o pretinho? O pretinho fica de trinta. Trinta reais. Ele é viscolinho. Trinta reais. Esse pretinho que é viscolinho. O resto é tudo de viscose. É vinte e cinco, viu, gente? Muita variedade. Ela tem várias estampas. Ó, amiga, entrega em discussão. Transportadora. Correios também, hein? Qual o pedido mínimo? Dez pesos. Dez pesos é o pedido mínimo.